a meditação para o dia 21 de março o rádio para o câncer a medicina emprega com efeitos maravilhosos em muitos casos o rádio expor a úlcera ao rádio é soberano remédio na vida espiritual há um câncer terrível e perigoso a impureza parece incurável e se não há cuidado em tratá-lo deita raízes envenena toda a alma arrasta ao abismo e à morte que fazer quando a ferida perigosa está minando o organismo procurar sem demora um bom médico e um instituto de rádio o bom médico no caso da impureza espiritual é nosso senhor médico divino de nossas almas a sua misericórdia infinita é o rádio soberano que tudo cura vamos ao instituto de rádio que se encontra em toda a parte e nada custa a capela onde se acha nosso senhor sacramentado a hóstia imaculada da santa comunhão o rádio nem sempre cura a ferida maligna do corpo principalmente se o mal se complicar deitando muitas e profundas raízes mas o vosso rádio soberano da eucaristia é sempre eficaz ó meu jesus hóstia por mais extenso e profundo que seja o câncer da impureza tenhamos confiança seremos curados procuremos o médico divino o rádio um celeste e esperemos a luta é grande é terrível sem a mortificação dos sentidos e a fuga das ocasiões sem aquela guerra de que nos fala nosso senhor no evangelho não chegaremos a paz a doce paz das almas puras nenhum combate mais duro que o combate pela pureza mas confiança o rádio um celeste o divino rádio da santa eucaristia já curou tantas almas e há de curar sempre o câncer da impureza contando que a pobre vítima tenha generosidade na luta tenha confiança e nunca desanime na peleja que é tremenda mas também não é terrível